E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, que é o curso de guitarra online E hoje eu só quero dar uma improvisada em cima de uma harmonia bem bacana Que não é muito da linguagem do rock, o pessoal não curte muito Mas eu gosto pra caramba e eu não vou usar nada de efeito Nem delay, nem reverb, simplesmente a guitarra, o cabo e o amplificador E essas mãos malucas aqui E também vou usar esse captador aqui que eu comprei E ele pensando exatamente nessa sonoridade mais jazz, mais samba, enfim Então vamos lá E aí 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 É isso aí E 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 aí